Oi amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu não vim mostrar comprinhas, eu não vim mostrar nenhum produto. Eu vim mostrar lixo. Isso mesmo, eu vim mostrar lixo pra você. Olha aqui, olha o tanto de lixo que eu tenho pra te mostrar. Eu sempre gravo esse tipo de vídeo pra vocês, que são os vídeos de produtos acabados. Eu sempre trago esse tipo de vídeo aqui pra vocês e por que que eu trago? Pra dar um feedback, se eu gostei do produto, se eu não gostei, se eu torno a comprá-lo, se eu não torno a comprá-lo, se eu indico pra você. Então esse tipo de vídeo serve exatamente pra isso, tá bom? Se você gosta de vídeos assim, já deixa o gostei aqui embaixo e continue assistindo aí. Tô muito com a cara de rica hoje, né? Mas é só a cara, filha. Não tem nada de riqueza aqui não. A pessoa aqui não tem dinheiro não. Eu vou colocar bem aqui na minha frente, pra eu conseguir mostrar melhor pra você, tá? Temos esse shampoo aqui da linha Match, da Boticária. Ele promete aqui ser um anti-oleosidade. É um SOS Oil Control. É um condicionador para cabelos oleosos. Promete 48 horas sem oleosidade no cabelo. Contém aqui zinco. Tem também extrato de pepino. Não usei esse produto. Quem usou esse produto foi o meu marido. Ele tem o cabelo bem oleoso. Dá pra tratar um ovo na cabeça dele. Porque realmente ele tem o cabelo bem oleoso. Aí eu perguntei, mano, você gostou desse shampoo? Ele deu um gostei assim, duviduoso, sabe? Aí o cheiro é bom. Ele é muito cheiroso. Não tem esse cheiro bom. Poderia ter uma linha Match pra cabelos femininos, digamos assim. Com esse cheiro. Porque não tem. É um cheiro bem gostoso, tá? Então, pelo tempo dele, você gostou? Você torna a comprar? Ele disse, é, eu gostei. Mas eu não vou pra comprar, não. Ele pagou barato na promoção. Foi, não lembro se foi R$29,90. Ou se foi R$19,90. Uma coisa assim. Mas ele custa bem mais caro, tá? Porque eu fiz uma comprinha recentemente lá. Recentemente passada. Não mandei pra comprar de agora. Foi uma comprinha que eu fiz ano passado. Até gravei vídeo de comprinhas pra vocês. E aí, eu poderia levar esse produto aqui por um dos valores que eu acabei de te falar. R$29,90 ou R$19,90. Uma coisa assim. E aí, ele pegou. Mas ele não compra de novo, não, tá? Agora, vamos passar aqui para este shampoo. É shampoo ou é condicionador? Não, é condicionador porque o shampoo acho que ainda não acabou. Que é da marca Annelise. Eu já tenho resenha dessa linha. Eu vou deixar linkado aqui em cima na fitinha. É uma linha que contém queratina, tem aminoácidos, promete reconstrução, brilho e maciez para o cabelo. Eu ganhei da minha amiga Su. Um beijo, minha amiga. Ela mandou de presente pra mim. Eu usei no meu cabelo. Eu gostei. Vou até ver se eu encontro máscara. Mas eu não sei se eu vou achar, não. Ela me mandou somente o shampoo e o condicionador, tá? O que mais que eu tenho aqui? Ah, já vou mostrar esse potão que ele tá aqui na minha frente. Ele quer aparecer. É da marca Nasco Origem. É um creme que promete aqui bomba de ácido hialurônico. Promete também reconstrução e hidratação. Encorpa os fios e tem ação de 3 minutos pra todos os tipos de cabelo. É esse potão aqui, ó. Não tem mais nada. Acabou tudo. Eu usei. Eu gostei. Mas não é um produto que eu gostei a ponto de... Ah, eu vou correndo comprar. Não. Eu gostei. Eu compro. Sim. Se for assim uma emergência ou eu não posso gastar muito num produto com um valor mais elevado, aí eu compro. Mas não é aquele gostei que me faz comprar e querer já ter em casa de reserva, entendeu? A minha filha usou e também ela gostou, mas não gostou tanto assim. O que mais que eu tenho pra mostrar? Não, isso aqui, pera. Pera, que já já vai chegar. Só a vez. Nossa, meu Deus. Tem bastante de cifre aqui. Pra tu ver como eu uso. Pois é. Eu tenho aqui esse shampoo e esse condicionador da Nasca Brasil. Ó. Esses bonitinhos aqui, ó. Eu gostei muito do cheiro. É puro cheiro de manga. Parecia que eu tava aplicando manga pura no meu cabelo. Ele é extremamente cheiroso. Uma delícia. Mas assim, ó. Ele deixou meu cabelo extremamente cheiroso enquanto meu cabelo estava molhado. Depois que meu cabelo secou, já não ficou tão cheiroso assim. Claro que isso não me faz não comprar esse produto. Eu compro sim, tá? Limpou o meu cabelo, deixou meu cabelo perfumado. Ficou macio. Então, esse aqui eu torno a comprar. Eu quero ver como que eu vou colocar esse negócio aqui em cima. Daqui a pouco eu tô sem espaço. Temos aqui um seda. Tem que ter seda. O dia que não tiver seda, não é o meu vídeo, tá? Esse aqui é o seda pretos luminosos. Eu amo essa linha da seda. Eu uso já tem anos. É maravilhoso. Dá brilho pro meu cabelo. Meu cabelo fica extremamente macio. Fica soltinho. Desmaia meu cabelo na hora que eu vou retirar o condicionador. Realmente trata dos meus fios, tá? Meu cabelo é pintado de preto, como você pode ver. Então, eu sempre tenho essa linha da seda aqui em casa. Eu não fico sem. Pra você ter uma ideia, eu também tenho esse, que é o Bomba de Nutrição. Eu tenho resenha dessa linha aqui no canal. Vou deixar linkado na fitinha. Esse meu é o de abacate. Também da linha seda. Eu tô provando o que eu tô falando. Eu disse que eu amo a seda, né? Aqui, ó. Tenho esse de óleo de argã, que tem um cheiro... Ai, muito gostoso. Ai, não sei. Como é que eu sempre vi esses cheiros tão perfumados? Tenho esse aqui da marca Queen Bee, que eu também tenho resenha aqui no canal. Vou deixar linkado pra você assistir. Promete aqui fortalecimento progressivo, reduzindo a quebra. Tem fórmula balanceada, é pra cabelos danificados. E contém aqui a queratina e aminoácidos. Então, se o seu cabelo tá quebrando à toa, só no pentear tá quebrando, você pode usar essa linha, tá? Se o seu cabelo tá afinado por conta de químicas, você também pode usar essa linha, não tem problema nenhum. Temos aqui da Palmolive, esse bonito, da linha Force com colágeno e biotina. Também tem o resenha, vou deixar linkado aqui na pitinha pra você assistir. Tem um cheiro bem gostoso, mas bem gostoso mesmo. E eu bloqueei minha mão aqui por alguma coisa que eu não sei o que foi. Temos essa linha da marca de Ellen, esse aqui é o de abacate. Olha que bonitinha a embalagem. Muito bonitinha, né? É cheiroso. Mas eu não compro, eu não gostei, não senti nutrição no meu cabelo. Promete deixar o cabelo com maciez, não senti meu cabelo macio coisa nenhuma. Também promete hidratar e fortalecer, não senti meu cabelo hidratado, muito menos forte. É pra todos os tipos de cabelo, mas eu não torno a comprar. E aqui eu tenho o condicionador. Olha, bem bonitinho, né? Mas eu não vou comprar de novo, porque é pra putinho ordinário. Não gostei. Deixa eu colocar a sacola aqui no chão. Acabou esse antitranspirante da Avon. Esse daqui é o Max Protection. Promete 72 horas de axilas sem odores. Mas é claro que eu não fico 72 horas sem banho, né, pessoal? Aí você lê isso daqui e pensa que aí a pessoa tem que ficar 72 horas sem banho pra o antitranspirante ficar agindo e não deixar o mau odor ali na axila. Não, amiga. Por mais que você tome banho, ele ainda fica ali agindo na sua axila, entendeu? Pelo menos é isso que eu entendi. Porque não tem condições de uma pessoa ficar 72 horas sem banho, né? Vamos lá. De jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Temos aqui também o condicionador da seda. Olha aqui, ó. Eu te mostrei o shampoo. Aqui está o condicionador. Eu amo a seda. Você ainda poderia me notar. Sério. Eu sou uma das pessoas que mais fala da seda aqui, que mais faz propaganda. E ela não me nota. Acabou esse shampoo ordinário que eu mostrei ele em vídeos de usados da semana. E eu falei que ele é ruim. Ele é ruim mesmo, tá? Ele é ruim mesmo. Eu não gosto de falar isso de nenhum produto, sabe? Mas ele é ruim mesmo. Eu não gostei. Sabe aquele produto que não faz nada no seu cabelo? Nada. Pois é, esse aqui. Ele não fez nada. Ele é da marca Le Ben, tá vendo? Ele tem a fragrância bem frutada. Tem aqui várias frutas. Tem cereja, tem manga, tem laranja, kiwi. O cheiro é uma delícia. É uma delícia mesmo. É pra cabelos tingidos. Esse é o coquetel de frutas, tá? Promete manutenção da cor. Primeiro, um shampoo pra dar manutenção pra cor do seu cabelo, ele tem que ter cor. Ou seja, ele precisa ter pigmento na composição dele. Esse produto, ele não tem cor. Ele é branco, tá? Então, se o meu cabelo, que no caso é pintado de preto, pra ele manter a cor do meu cabelo, ele deveria ser preto. Ou seja, ter pigmentos pretos. Se eu pintasse meu cabelo de vermelho, ele teria que ter pigmentos vermelhos. E assim, por aí vai, entendeu? Mas ele não tem pigmento algum. Ele é branco. Então, ele vai dar manutenção na cor com o quê? Como? Não tem condições, né? O cuidado do coquetel de frutas. Maciez, nutrição, hidratação e manutenção da cor. E é livre de parabéns. Eu não senti nada desses efeitos no meu cabelo, tá? É um produto que eu não indico aqui pra você. Não gostei. Claro que, não é só porque não deu certo no meu cabelo, não deu nenhum efeito no meu cabelo, que também não vai dar no seu. Mas se você perguntar pra mim se eu indico pra você usar, eu não indico, tá? E ele não é testado em animais. Tá escrito aqui atrás. E temos também esse produto aqui. Esse daqui eu compro. Esse daqui eu amo. Eu não fico sem ele. Eu tô pra comprar outro, mas ainda não achei o preço assim muito gatinho pra comprá-lo. Que é esta máscara da Ops. Eu amo essa máscara aqui. Ela é incrível. Ó, o potinho tá limpinho, que eu gosto de mostrar as coisas limpinhas aqui pra vocês, tá? Que máscara incrível, poderosa. Ela é uma máscara de reparação completa. Reparação e restauração da raiz às pontas. É uma máscara de tratamento. Promete também deixar uma beleza duradoura aos cabelos. Ao longo do dia, após dia. Ao longo do dia, quer dizer o quê? Que durante o seu dia, o seu cabelo vai ficar bonito. E dia após dia, quer dizer, amanhã, no seu day after, o seu cabelo ainda vai estar bonito. No outro dia, ainda vai estar bonito. É isso que quer dizer ao longo do dia, dia após dia, tá? Ela é uma máscara branquinha. É super poderosa. É super cheirosa. Ótima pra quem faz química no cabelo. Ou até mesmo pra você que tem o cabelo virgem. Mas no caso, você usa muita fonte de calor, se você não sabia. A chapinha afina o cabelo. Não afina como uma coloração ou como uma descoloração. Uma química muito forte, um alisamento, um botox, uma progressiva. Mas ela dá uma afinada nos fios, sim, com uso contínuo, tá? Então, esse produto, ele trata muito dos fios que são bem judiados, bem assim, maltratados. Eu compro outras, sim, inclusive, o shampoo e o condicionador também compro. É que eu não comprei dessa vez, eles acabaram e eu não repus. Mas eu vou repor, sim, tanto o shampoo quanto o condicionador e essa máscara aqui. E agora, vamos falar de higiene íntima. Porque tem que ter, né? Faz parte do banho. Não tem como lavar o corpo, os cabelos e não lavar aquela região. Não lavar a colega, né? Então, eu tenho aqui nas minhas mãos o meu Dermafemme, que é o meu sabonete íntimo do dia a dia, de toda a vida. Eu amo esse produto. Eu uso ele tem anos, tem mais de 10 anos que eu uso ele. Porque a embalagem não era assim. Eu vou procurar a embalagem antiga e vou colocar a foto aqui pra você ver. Então, desde essa época, eu uso esse sabonete. Sou fiel a ele porque eu amo. Uma maravilha. Só pra você ter uma noção. Quatro. Essa aqui é a embalagem nova, tá? E essa aqui é a embalagem antiga. Acabei com quatro. Claro que eu não uso sozinha. Eu tenho uma filha, tá? Minha filha também usa. Minha filha já é uma mocinha. Então, usamos juntas. Mas, mesmo assim, mesmo se eu não tivesse uma filha e mesmo na época que eu não tinha ela, eu já usava bastante desse sabonete. Porque, realmente, ele é muito gostoso de usar. O uso dele é maravilhoso. Ele é cheiroso. Ele faz espuma. Ele realmente limpa. Pelo menos eu sinto que ele limpa bem aquela região pra qual ele foi criada. Ele não arde. Ele não coça. Eu não tenho nenhum tipo de alergia com ele. Minha filha também não. Então, eu compro sempre dele. Ele acaba e eu compro. Eu tenho um estoque dele ali no meu armário. Tenho. Porque quando eu vou na farmácia, eu já faço um estoque dele. Porque eu não fico sem. Eu compro dois pelo preço de um. Então, vem dois assim na caixinha, ó. Eu pago, acho que é 25 reais por dois. Sendo que tem algumas marcas aí que você compra somente um. E ele chega a custar 40 reais, às vezes até mais. E ambos foram feitos pra mesma coisa. Pra lavar a coleguinha ali embaixo, certo? Então, pra que que eu vou pagar bem mais caro? Eu vou pagar o dobro? Se eu posso comprar esse daqui que faz a mesma coisa e custa bem mais barato. Eu sempre compro esse daqui. Então, esses são os meus produtos acabados. Você gostou do vídeo? Gosta desse tipo de vídeo? Então, deixa o gostei aqui embaixo. Me conta qual foi o produto que você conseguiu acabar na sua casa. Ou qual é o produto que já tá bem no fiozinho. Mas bem no finzinho mesmo. Tá quase acabando. Eu tô arrumando a minha gasta. Me conta aqui embaixo nos comentários. Porque eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Serve até como um incentivo pra elas. Pra incentivar elas a usarem as coisas que elas têm. Não deixar o produto ali parado. Porque aquela coisa. Você perde mais de uma vez. Você perde de ficar cheirosa. Você perde de ficar hidratada. Você perde o produto porque ele vence. E você perde dinheiro também. E perde também espaço. Porque vai ficar aquele monte de produto ali ocupando espaço. E isso não é legal, né? Então, manda esse vídeo aqui pra ela. Se inscreva aqui embaixo. Clica no sininho. Ativa ele. E também clica na opção todas. Pra você receber todos os vídeos. E não perder mais nenhuma dica que eu abordo aqui. O meu batom eu já vou te mostrar com a leve. Você deve estar achando muito bonito. Ele é bem invernal, né? Ele fica muito bocão com esse batom. Gente, quem não tivesse tudo isso na boca. Tava bom, né? Eu usei primeiro esse lápis na cor rosa salmão. Que ele é da farmácia Clogel. Vocês já estão enjoadas de ver esse lápis. Mas é o que eu mais gosto, gente? O que eu posso fazer? E eu tenho produto que eu tenho que usar, né? Como eu acabei de falar. Não podemos achar produto barato, né? Senão a gente perde mais de uma vez. Então eu tenho que usar. O meu batom é na cor 319. Ele é da Max Love. Esse lindão. Ele é um batom líquido mate. E por cima dele. Que deve ser feito aqui, ó. Eu usei esse da Avon. Que ele é da coleção que eu não sei qual é. Mas é dessa coleção aqui, ó. Que tem essa embalagem. Eu não consigo ver o nome dele. É alguma coisa rosê. Eu não sei se é pink, rosê. É uma coisa assim. É esse aqui, ó. Essa corzinha. Tá vendo? É bem essa corzinha aí, ó. E aí ficou essa cor que você está vendo. E agora a prisinha vai indo embora. Um super beijo. Fica com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus. Amém.